Olá, estamos aqui novamente então para continuar as nossas aulas, as nossas vídeo-aulas. Já falamos aí sobre os modelos de alisamento exponencial, modelo espaço-estado, e agora nós vamos passar então para uma nova classe de modelos, onde houve um grande desenvolvimento, uma grande evolução, quando nós passamos aí para o começo dos anos 70, os modelos que levaram o nome de Box e Jenkins, os modelos de séries temporais que revolucionaram, podemos dizer assim, todo o ensino de séries temporais. Nós estaremos trabalhando aqui com o material do Rodrigo Bueno, esse livro aqui de Econometria de Séries Temporais, a segunda edição, e também temos utilizado como base o livro do Hindman e Atanasopoulos, existem aqui já duas versões, as duas estão online, a versão 2 do livro Forecasting Principles and Practice, que a gente já veio utilizando, e vamos ter também essa outra opção que é a terceira edição, onde eles usam alguns pacotes aí, algumas ferramentas mais recentes para o uso do R. O livro do Pedro Costa Ferreira também, professor da FGV, um livro bom para quem quer estudar séries temporais, existe essa postila dele aqui online, que é bem próxima do conteúdo do livro, e também posso citar aqui o livro do Marcelo Perlin, um livro que foi atualizado agora recentemente, a primeira edição existe em português, eu estou citando aqui a segunda edição, que ele soltou agora no começo do ano, é um material bastante interessante. Ok? Bom, vamos recapitular aqui a ideia, o conceito que nós desenvolvemos no início, que é a ideia de um processo autoregressivo. Então, vamos recapitular, vamos imaginar que eu tenha uma série y no período t, eu posso ter esse processo sendo representado por valores passados do próprio y, então, eu posso ter termos aqui para y, t menos 1, t menos 2, t menos 3, t menos p, esses são os termos que a gente costuma dizer que são os autoregressivos, então, aqui eu teria a ideia de um ARP, ou seja, eu tenho o y dependendo de p, termos passados do próprio y, autoregressivo, regressão sobre si mesmo, o y explicando o y, só que o y passado, explicando o y. E também podemos pensar ainda os termos que a gente costuma chamar de moving average, então, que conforma aqui essa sigla, a ARMA, né, autoregressive moving average, então, essa média móvel, que ela está, então, nos termos de resíduos, onde eu tenho termos de resíduos passados, interferindo na minha previsão em T, então, a gente vai chamar aqui de MAQ, então, se eu tiver aqui Q, defasagens dos resíduos, afetando a minha previsão de Y. De um modo genérico, a gente vai dizer que isso aqui é um processo ARMA-PQ, onde, nesse caso, eu estou assumindo que não tenha sazonalidade e estou assumindo que a série é estacionária, portanto, eu não tenho aqui o i para formar o ARMA, eu tenho um i igual a zero, portanto, a minha série Y, eu estou assumindo que ela seja estacionária. Também estou assumindo que não temos termos sazonais, Então, esse é um processo que a gente fala de processo auto-regressivo, um ARMA-PQ. Um processo bem inicial, simples, a gente teria aqui uma média móvel, MA1, seria o exemplo aqui, onde eu tenho apenas um termo defasado explicando Y. Também podemos ter um processo auto-regressivo tipo AR1, eu falei, podemos ter ARP defasagens, Q defasagens para a média móvel, então, o processo mais simples seria o AR1 ou MA1. Neste caso aqui, nós estamos, então, assumindo um processo bastante simplificado, e o ET aqui seria um ruído branco, ou seja, um resíduo bem comportado. Podemos seguir aqui a recomendação do livro do Bueno, que é uma recomendação bastante aceita pelos econometristas de séries temporais, ao longo dos anos 70, 80, 90, vamos dizer assim, até o começo dos anos 2000, a gente ainda não tinha tanta facilidade, tantos softwares, tantas possibilidades computacionais em termos de hardware e software, e o procedimento mais comum era a gente olhar o que a gente chama de função de autocorrelação, função de autocorrelação parcial, então, a FAC, a FAC-P, eram os métodos mais comuns, era a gente olhar essas funções, nós vamos mostrar para vocês alguma coisa, vamos explicar o que são os correlogramas, olhar também as estatísticas Q de Lyung-Box, também são ideias da correlação existente entre as diferentes defasagens, olhar também critérios de informação, a CAIC, o Beisiano, a Ana Queen, existem as sugestões agora do a CAIC corrigido, agora mais recentemente, então, seriam os procedimentos mais tradicionais. Os procedimentos mais recentes, muitas vezes, ignoram um pouco algumas das características dos correlogramas, mas nós vamos mostrar que ainda temos uma razão para olhar esses correlogramas, eles acabam sendo úteis para investigar os padrões das séries temporais. Então, vamos recordar um pouquinho o conceito de ruído branco, o white noise, então, o white noise gaussiano, é uma série que a gente chama de série bem comportada, porque não estamos vendo aqui padrões de sazonalidade, de heterossidacidade, de autocorrelação, ela é uma série que está com a média constante ao longo do tempo, assim como ela tem homossidacidade e não autocorrelação. Então, essa é a chamada de uma série bem comportada, eu posso separar qualquer sub-amostra dentro desta série e eu terei aí a previsão ela convergindo para a média da série. Então, chamada série bem comportada. Uma das coisas, então, básicas que aparece na literatura é a ideia da função de autocorrelação. Então, vamos imaginar, eu estou com uma série que tem um termo em função, uma variável em função dela mesma no passado, em defasagens. Então, existe alguma relação entre aquela observação e a observação presente? Então, isso é bastante caracterizado nesse tipo de modelo e nós vamos, então, ver de que modo é a interpretação desta autocorrelação, como que ela pode nos ajudar a melhor obter esse modelo. Então, a função de autocorrelação ela é a relação entre a k-ésima autocovariância, então, entre a minha variável a que eu chamei de x, x em t e x em t menos k. Ou seja, eu tenho uma janela temporal, então, imagine que eu tenho t e eu tenha t menos 1. Existe uma relação entre essas séries, uma covariância. existe outra covariância entre x em t e x em t menos 2. Existe outra covariância entre x em t e x em t menos 3. Então, eu tenho as várias covariâncias para cada janela temporal de um período, de 2, de 3, de 4, de k períodos. Assim como eu posso olhar também a variância da série. Então, a minha função de autocorrelação vai ser uma relação entre esta autocovariância e a variância da série. Então, eu posso dizer que a minha autocorrelação para a minha janela k ela vai ser, então, essa autocovariância, gama k, então, é a k-ésima autocovariância e um gama zero que é a minha variância, ok? para uma janela temporal aí de k períodos. Eu posso achar, então, esse rho para a janela igual a 1, a 2, a 3, a 4, 40, e assim fazer um gráfico. Esse gráfico das autocorrelações a gente chama ele de correlograma, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que seria esse correlograma. bem, se a autocovariância vai para zero rapidamente quando o k aumenta, quando a janela aumenta, então, aí, a gente pode mostrar que esta série, ela é ergódica. E ela, essa série vai ser dita ergódica para a média se a soma das covariâncias for finita. Então, isso aí é uma característica de uma série ergódica. A gente já disse antes também que a série ergódica ela vai ter a mesma previsão para diferentes sub-amostras que eu pegue. Então, ela vai me garantir uma certa uma certa estabilidade para a minha série. Ok? Isso vai ser interessante para observar uma boa previsão. Bom, eu vou ter aqui alguns códigos como vocês sabem, a gente tem usado o R. Então, aqui eu tenho uma sugestão para gerar, para simular um processo. Nesse caso aqui, eu estou simulando quatro processos a R1. Então, aquele mais simplório, onde eu estou, então, com X em T ou Y em T em função de Y em T menos 1. Então, um auto-regressivo e aqui eu estou fazendo simulações e modificando o valor da minha relação. Então, se eu for olhar ali atrás, o meu processo auto-regressivo seria algo desse tipo. Um YT é um φ vezes um YT menos 1. e eu vou simular processos com diferentes valores de φ. Então, aqui eu tenho um AR1 para o φ 0.1 eu vou chamar de Y10 Y50 para φ 0.5 menos 0.5 e 0.9 e eu vou colocar esses gráficos aqui um do lado do outro para observarmos, ok? Como é que eles ficam. Então, se eu gerar se eu pegar isso aqui copiar e executar lá no R eu estou colocando aqui uma função arima.sim que ele vai simular esse modelo a R eu pus um set seed aqui para garantir que os resultados sejam idênticos ao do slide então eu vou ter alguma coisa desse tipo. Então, vocês vejam eu tenho aqui para o mesmo número de observações tá certo? a gente colocou aqui o N igual a 100 em todos os quatro casos então nos quatro nesses quatro eu simulei um alto regressivo de primeira ordem um AR1 então os quatro são AR1 e você vai então poder visualizar as diferentes séries e vamos ser sinceros não é exatamente uma forma tão simples de você identificar você não vai necessariamente identificar por aqui um processo que é AR1 tá certo? você não vai identificar o fio só olhando mas a gente pode ter uma noção aqui de que quando o fio é bem pequeno você tem uma série mais uniforme aqui em torno do zero a medida que esse fio aumente tanto faz aumentar para mais ou para menos tanto faz ser positivo ou negativo tá certo? você aumenta a autocorrelação e você está então também deixando a série mais não estacionária então observe aqui quando esse fio vai para perto de zero nove ela já começa a ter oscilações bastante fortes ainda é um processo que a gente chama de processo AR1 porque a gente simulou um AR1 a gente sabe que ele é um AR1 mas ele já está chegando mais próximo de algo não estacionário tá certo? então a gente precisa de algo mais consistente para poder interpretar essa série se você simplesmente olhar esses gráficos realmente não é uma tarefa tão simples de você identificar se essa série é estacionária se essa série tem um processo AR1 ou AR2 ou AR3 ou ARP você não consegue ver com tanta clareza aqui dentro deste cenário então uma ideia inicial que praticamente todos os manuais de séries temporais você vai encontrar essa tabelinha que eu copiei ela do livro do Bueno onde ele tem um resuminho ele basicamente vai falar assim você observa a função de autocorrelação e você observa a função de autocorrelação parcial então a fac aqui para nós ela é a função de autocorrelação tá certo e a fac p é a função de autocorrelação parcial e dentro dessas autocorrelações dessas funções você vai tentar identificar o valor de p e de q se ela tem uma defasagem associada uma correlação associada a defasagem a 1 a 2 a 3 a 4 qual é o valor de p qual é o valor de q esse vai ser o principal problema aqui para nós tá certo e se você olhar a função de autocorrelação no caso de uma rp a característica vai ser que na autocorrelação ela vai ter um decaimento exponencial ou seja ela vai reduzindo os valores maiores nas defasagens vamos dizer mais recentes e vai caindo até sumir essa relação para uma janela mais elevada então decai exponencialmente e a facp para o ar para o alto regressivo a gente vai observar um padrão de truncamento ele vai truncar na defasagem p e é exatamente aqui que nós vamos focar porque onde estiver esse truncamento vai ser o valor de p ele vai nos dar essa indicação já para média móvel para o ma vai ser o inverso a função de autocorrelação ela trunca e a função de autocorrelação parcial decai veja que ela inverte ok bom o processo mais complicado vai ser aqui quando nós temos um arma porque neste caso as duas vão decair exponencialmente tá certo então a gente vai ter uma dificuldade a mais para poder estimar então vamos ver como que isso acontece na prática então a fac para nós a função de autocorrelação nos textos em inglês e no software você vai achar muito como ACF então a fac para nós é a ACF autocorrelation function e a fac p aqui vai ser a PACF partial autocorrelation function então a função de autocorrelação parcial neste caso aqui eu tenho o gráfico da autocorrelação contra a defasagem e eu vou querer achar o valor do MA do Q no outro aqui na função de autocorrelação parcial eu quero achar o valor de P dentro do termo autorregressivo nesse caso aqui a gente chama de autocorrelação parcial porque é a correlação pura entre duas observações entre T e o T menos Q menos P desculpe então eu estou eliminando a correlação implícita que eu teria entre as diferentes janelas temporais então por exemplo no caso vamos geramos aqui para o processo white noise o ruído branco como nós falamos é uma série bem comportada então se você olhar ela tem uma barra fora dessa banda azul está vendo aqui que existe uma banda azul está certo nós temos só uma barra fora mas ela está exatamente no zero na função de autocorrelação e na autocorrelação parcial veja que está todo mundo dentro da barrinha da banda né essa banda de Bartlett então a gente tem ela dentro de um intervalo de confiança de que é zero dentro dessas barrinhas azuis aqui dessas duas bandas a gente tem autocorrelações iguais a zero estatisticamente então nesse caso aqui eu não tenho nenhuma autocorrelação saindo fora da área igual a zero então portanto as autocorrelações são zero aqui eu tenho apenas uma fora que é exatamente a na defasagem zero tá ok então eu não tenho nenhuma outra aqui fora o normal de um processo é termos coisas desse tipo então aqui fizemos uma simulação de um caminho aleatório um passeio aleatório o random walk a gente vê então que ele tem aqui um decaimento exponencial é isso aqui que a gente quis dizer como decaimento exponencial e isso aqui que nós quisemos dizer como truncado nesse caso aqui ela truncou na primeira defasagem e nesse caso ela decaiu exponencial exponencialmente a função de autocorrelação truncou na primeira eu teria aqui uma indicação de um AR1 porque decaiu exponencialmente e truncou na primeira então decaiu exponencialmente e truncou na primeira então eu tenho aqui uma indicação que me assemelha a um AR1 tá certo indo um pouco mais a frente então eu vou simular aqui um AR1 fiz uma simulação tá certo de um AR1 e gerei a FAC e a FACP então veja aqui eu tenho uma redução agora um pouco diferente né essa outra série simulada ela vai reduzindo exponencialmente até ficar dentro da banda ok até zerar e do outro lado eu tenho aqui eu tenho aqui um truncamento então esse aqui é o truncamento na primeira defasagem então o AR1 simulado de outro lado então aqui do ponto de vista teórico né então eu retirei esse slide aqui de um slide do professor Zivô né então aqui uma função de autocorrelação teórica para um processo AR1 com um Φ igual a 08 então eu teria aqui esse tipo de comportamento né se o Φ é 08 ele vai bater aqui no 08 e truncou e foi pra 0 tá certo ele bateu aqui ao AR1 08 e depois truncou e aqui ele decaiu exponencialmente tá certo então na ACF ele decai exponencialmente e na PACF ele trunca essa característica pro R1 se fosse o AR2 ele truncaria no AR2 se fosse o AR4 ele truncaria no AR4 no no quarto lag tá certo aqui então nós temos aqui uma simulação um script simulado tá certo aquelas séries que nós geramos aquelas mesmas que nós geramos anteriormente a gente pode então usar a função ACF pra gerar o autocorrelograma tá e quando eu colocar type igual partial ele vai me dar a correlograma parcial a função de autocorrelação parcial tá certo então aí nós fizemos pra esses quatro eu organizei aqui num grid de quatro linhas por duas colunas então nós temos alguma coisa assim ele ficou um pouco pequeno né não dá pra visualizar tanto mas todos eles são AR1 quando é menos quando for menos esse truncamento ele aparece pra baixo quando ele tá mais esse esse valor ele aparece pra cima aqui na PACF aqui ele vai decrescer exponencialmente aqui já era bem baixinho por isso que ele já nem aparece tá certo então se eu quiser replicar isso dentro lá do R é só eu trazer aquelas aquelas sequências de códigos então vamos lá nós estávamos aqui eu posso trazer então essa sequência pra dentro do R pra gente fazer né pra fazermos essa exemplificação aí pra vocês então eu vou trazer aqui pra o R vou gerar um um novo script e vou colar aqui pra vocês então na hora que eu rodo isso aqui tá vamos vamos colocar aqui de um jeito que vocês enxerguem melhor então vamos lá eu pus o set seed pra garantir a replicação gerei as quatro séries ok e vou colocar a outra parte né agora a parte dos plots então vou colocar agora aqui a parte dos plots veio lá daquele slide também passado então eu vou gerar os diferentes plots que a gente já tinha no no slide ok então se vocês forem olhar aqui né eu tenho eu tenho aqui os meus os meus os meus plots tá certo então aqui eu tenho pra 0 ou 1 aqueles mesmos gráficos que a gente fez antes ok e agora então eu vou colocar as as funções então é eu tenho aqui então ACF pra Y ponto ponto 10 né então eu posso aqui gerar ó eu vou ampliar aqui pra vocês enxergarem melhor tá é não vou colocar aqui 4,2 eu vou pôr 1 e 1 tá certo só pra ele voltar ao padrão normal então nós temos aqui ó se você pedir para olhar tá certo então a gente tem aqui o meu padrão tá certo então veja esse aqui ó o correlograma ACF ele fez aqui a minha função tá certo e decai já para o 0 você vê era ponto 10 aqui o fio que eu tinha colocado se nós formos olhar a mesma coisa lá para para aquela mais forte lá ó de 0,9 então ele já aparece já uma coisa bem assim ó já bem menos né já está bem mais acentuada né e aqui colocando o parcial eu consigo ver o gráfico da parcial tá certo então se você for focar aqui ó eu tenho na parcial eu tenho um truncamento na primeira porque a gente fez o AR1 né e esse valor aqui é exatamente o 09 que nós simulamos só lembrando que todos esses scripts todos esses códigos eles estão lá também no AVA disponíveis para vocês tá ok só lembrando isso então a gente pode verificar então a distribuição também para a média móvel com uma defasagem então semelhante só que agora a ACF é que trunca e a PACF decresce exponencialmente ok então eu tenho como visualizar um determinado processo então por exemplo aqui agora o AR2 então nesse caso eu tenho um primeiro termo AR0.5 estão vendo aqui que está negativo tá e o segundo termo 0.3 então ele aparece esse padrão invertido então é um alto regressivo só que com um parâmetro negativo então ele começa a aparecer essas sequências invertidas porque é um termo que tem uma correlação negativa ou seja um aumenta o outro decresce então nesse caso a gente observa que os valores aqui eles vão decrescendo se você tivesse aqui uma tabela você veria que eles estão decrescendo em módulo tá certo eles tem sinais contrários mas eles estão decrescendo até zerar até ficar dentro da banda azul e desse outro lado na parcial como ele é uma AR eu tenho na parcial um truncamento na segunda e as outras todas são dentro da banda ou seja são zero então nesse caso aqui eu tenho uma AR2 ok então eu posso olhar também um MA1 então o MA1 ele tem truncamentos aqui e aqui ele decresce exponencialmente é um valor de 0,5 então ele já rapidamente ele já entra na banda igual a zero então ele não aparece isso com tanta clareza tá certo de qualquer forma eu chamo a atenção de vocês que essa inspeção gráfica ela não é tão simples então se você olhar aqui um plot de uma série um MA2 você não tem aqui uma indicação tão clara só de olhar a série bater o olho e identificar o que está acontecendo isso não é exatamente um processo simples você tem que estar com uma mente bastante treinada para você poder gerar o seu feeling ali tá certo mas era era a recomendação que se tinha até vamos dizer aí 20 anos atrás né onde você tinha eram esses instrumentos você tinha que olhar a série tentar achar qual era o padrão mais adequado estimar o modelo e verificar se ele correspondia as propriedades desejadas de uma série temporal hoje em dia nós temos ferramentas um pouco superiores bastante superiores porque hoje os computadores bem mais potentes você pode rodar uma centena de modelos rapidamente e o próprio modelo o próprio software pode te indicar qual foi a melhor estimativa então você tira um pouco essa pressão sobre olhar os gráficos e tentar identificar mas é uma 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 um passo importante que a gente sempre fala tá certo neste outro código nós estamos aqui simulando já um arima né então nós estávamos falando de séries estacionárias nesse caso nós estamos falando de uma série que é integrada de primeira ordem ou seja eu preciso fazer uma diferença para tornar a série estacionária neste caso eu estou falando que eu tenho dois termos autorregressivos o P2 e o Q2 quer dizer estou determinando isso para fazer a minha simulação então eu criei uma série 1 uma simulação já específica onde eu tenho então a ordem 212 o meu AR eu tenho dois termos AR um deles é .4 e o outro é .2 eu tenho dois termos MA um é .3 e o outro é .1 quer dizer eu defini isso para fazer a simulação e aí com 100 observações a gente tem aqui então aqui o código né para você fazer a série fazer a série em primeira diferença diferença e depois olhar nós vamos olhar a PAC para a série em nível para a série em diferença a PAC F para a série em nível e depois para a série em diferença também então nós temos esse cenário aqui o modelo que foi simulado eu sei que ele é 212 porque eu simulei ele dessa forma então ele tem aqui a série como ela foi simulada a série em diferença então observem que aqui eu tenho uma tendência razoavelmente explícita eu tenho algumas oscilações que talvez indiquem uma mudança na variância e tudo indica que essa série não é estacionária de fato ela é estacionária na primeira diferença e quando eu faço a primeira diferença a minha série fica variando em torno da média com uma mesma variabilidade observa agora então o formato dos correlogramas o correlograma para a série em nível e o para a série para o correlograma parcial da série em nível ele me indica uma coisa quando eu vou para a série feita a diferença ele já me indica outra coisa e aí é importante a gente ter clareza nisso porque se o meu processo é 2-1-2 significa que após fazer a primeira diferença eu tenho 2 AR e 2 MAs então eu teria aqui nesse olhar aqui desse lado que a série é em diferença porque eu tenho que ter uma diferença para a série ficar estacionária então aí eu teria então essa indicação mas veja que eu olhando aqui não é assim tão claro apesar de que quase aparece aqui esse ponto 2 mas isso não fica tão claro para mim eu tenho aqui por exemplo no MA ponto 3 e ponto 1 então esses valores eles não aparecem aqui bem claramente tá certo então eu tenho que tomar cuidado porque essa inspeção visual ela pode nos enganar ela pode não dar exatamente uma clareza de olhar então quando eu olho aqui por exemplo o arima 2 1 4 foi simulado eu peguei mudei o código ao invés de 2 2 eu pus 2 4 e vocês veem que olhando os gráficos não fica assim tão evidente não é uma coisa tão simples de identificar tá certo a literatura fala e realmente é um processo difícil e aí que vai surgir a necessidade da gente olhar padrões por meio de testes testes de estacionariedade ou testes de razão unitária porque realmente não é simples de você olhar por essas regras aqui tá ok elas existem elas aparecem nos manuais mas repito não é uma coisa tão clara então a maioria dos programas hoje eles trabalham com os testes estatísticos você faz o teste e identifica então se a série é estacionária não é estacionária ou se as correlações são efetivamente zero ou não e aí a gente define qual é o melhor modelo para se estimar porque só a inspeção gráfica realmente não é clara não é simples de achar aqui a gente tem aquele exemplo do volume de vendas de varejo do varejo de Mato Grosso do Sul aqui os meus dados estão aqui até metade de 2017 e vejam que eu tenho uma indicação de que não é estacionária para a série em nível tem uma sazonalidade e tal então ela não deve ser considerada estacionária em primeira diferença eu tenho algo que pode me dizer uma certa estacionariedade mas eu tenho essa sazonalidade então a variabilidade parece que mudou ao longo do tempo são olhares que a gente tem eu posso construir a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial deixei aqui ele usando um lag máximo de 36 eu poderia deixar livre mas nesse caso eu pus aqui 36 nós vamos falar sobre esse lag máximo daqui a pouco e fiz para a série em nível e fiz para a série em diferença tá ok e aí a gente pode olhar então para a série em nível a PAC a função de autocorrelação a função de autocorrelação parcial tá certo e ela não nos dá uma indicação explícita de AR ou de MA ele está dando aí algo me dizendo olha tem que investigar um arima um arma um arima né para ver o que está acontecendo nesse caso aqui em diferença também vocês já teriam alguma alguma preocupação se você for olhar aqui exatamente esses picos eles vão se repetir praticamente no mesmo espaçamento são os picos das sazonalidades né então aqui o meu gráfico aqui não ficou tão perfeito mas se eu fosse olhar aqui com mais detalhe ela está na sazonalidade 12, 24, 36 então a sazonalidade é uma preocupação para a gente corrigir essa essa formulação ok então como é que a gente pode fazer nisso isso aí né a gente pode fazer a diferença sazonal né se você seguir o código ou olhar lá por exemplo o livro do do Forecasting Principles and Practice do Hindman e Atanasopoulos você vai encontrar essa possibilidade aqui de fazer a a diferença sazonal porque a gente viu ali que tem um padrão sazonal bem claro tá certo e fazendo essa diferença sazonal aqui nós estamos usando esse operador aqui pra fazer o encadeamento né e então eu estou usando a série varejo ele vai fazer pra mim então a a diferença da série a diferença com lag 12 porque a série é mensal então eu estou fazendo a defasagem sazonal 12 meses e estou pedindo pra ele fazer o uso desse desse plot aqui do display onde ele vai fazer então o display da série e dos dois plots já automaticamente nessa função do pacote fpp2 então a gente pode examinar e olhar e vamos chegar a uma ideia de que parece que tem alguma coisa acontecendo aqui com 4 a 5 defasagens talvez sei né então aqui 1 2 3 4 5 6 defasagens depois lá na 13 parece que tem alguma coisa acontecendo né então a gente fica com uma preocupação com alguma coisa próximo de 6 meses 7 meses né a gente tem aí uma primeira ideia de como estou tendo aí alguma interferência tá certo no caso aqui foi feita também uma diferença e uma diferença sazonal tá certo então aqui eu já vou ter também alguma coisa ali que aparece lá com 12 tá certo alguma coisa aqui com 5 e nós estamos com outra preocupação aqui com 4 com 12 então a gente vai ter que checar essas coisas o que que tá acontecendo tá certo a gente tem aí na prática uma série e ela tem um comportamento e a minha a minha o meu alvo aqui é tentar achar qual é esse comportamento eu estou tendo alguma evidência de que eu tenho defasagens afetando o meu modelo pra hoje essa que é a minha questão tá certo eu não tenho aqui que partir de um modelo AR1 AR2 AR3 AR1 AR2 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 eu não tenho que partir de um modelo eu tenho que olhar a série e a partir da série a partir do exame visual do exame dos correlogramas nós vamos fazer ainda alguns testes aí eu vou tentar então achar qual seria o processo que mais se aproxima que mais acerta o comportamento dessa série então como a gente coloca aqui a inspeção visual não é fácil eu tenho a função de autocorrelação ele vai me dar uma ideia do MA eu tenho autocorrelação parcial que vai me dar uma ideia do AR mas em muitos casos eu vou estar trabalhando com um arma ou um arima no caso de ser uma série integrada ou um sarima se eu tiver a série integrada e também tiver presença de sazonalidade então eu tenho que ter essa consciência de que eu posso ter aí uma série mais mais problemática então eu tenho que tomar cuidado com isso tá então algumas sugestões que vão aparecer a sugestão por exemplo do Wenders citado lá pelo Bueno é calcular a função de autocorrelação até até a defasagem T sobre 4 então imagine que eu tenha 200 meses eu vou fazer um correlograma com até 50 defasagens ou se eu tiver 100 meses eu vou usar 25 defasagens tá certo mas assim são possibilidades tá certo são recomendações do Wenders o Wenders o livro do Wenders é um livro muito bom para série temporal é bastante recomendado para quem quer estudar bastante a fundo a teoria em séries temporais e normalmente a gente consegue identificar algo com menos que isso então por exemplo se a série é mensal normalmente 12 24 meses você já consegue ver algum padrão tá certo e é razoável que a gente tenha termos defasados mas não muito distante no tempo né afetando o modelo hoje tá certo então são essas expectativas a gente tem sempre por costume calcular os intervalos de confiança né pra fazer essas bandas as bandas de Bartlett né então essa essa sugestão do Bartlett é pra gente poder é construir essas essas linhasinhas azuis aqui é disso que nós estamos falando essas linhasinhas azuis são são as bandas de Bartlett tá ok é e existe uma crítica porque o correto seria fazer com o verdadeiro valor da correlação mas a gente não tem esse verdadeiro valor dos coeficientes tá certo porque nós estamos com uma série nós estamos estamos tentando modelar essa série eu não estou partindo de uma série simulada que eu sei com certeza quais são os verdadeiros coeficientes então eu tenho isso e a gente mostra que se a amostra for maior se a amostra for grande o suficiente o Bartlett fica melhor se ela for limitada o Bartlett fica um pouco prejudicado tá ok aí a gente tem alguns outros testes que nós vamos olhar por exemplo o teste de Leung Box vai ser um teste aí importante né e vamos ter outros critérios eu vou eu vou fazer aqui uma uma interrupção pra gente poder trabalhar esses outros critérios que a gente chama de estabilidade do meu modelo tá certo no outro vídeo a gente vai comentar melhor esses esses testes ok nós vamos ficar por aqui na parte 2 nós vamos iniciar aqui nesses testes de Leung Box ok até lá